Olá meus amigos e minhas amigas olha só tá aqui cavando aqui uma caixa de esgoto gente aqui eu já tenho um ó ó aqui embaixo já tem uma só que tá pequenininha gente lá naquela motinha lá tem outra aquela lá gente ela deu problema porque lá tá no barro um barro de aterro ok então que acontece eu vou ter que cavar uma bem fundo aqui para dar mais baixo do que lá que eu quero que depois quebrar e trazer aqueles canos para cá então essa aqui vai ter que aí tem que ser um pouco mais funda ok do que a de lá para poder os canos da queda para cá ok aqui é barro firme gente o que que acontece eu tava cavando aqui ó aqui o barro é muito firme mesmo olha só ó barro aqui é muito firme é tão firme ó que quebrou aqui a ferramenta ó aquela aqui é puro ferro ó cavador aqui e chegou a quebrar gente agora eu vou montar outra ferramenta aí para nós ver para nós cavar aqui eu já tenho um eu já tenho um vídeo antigo aí bem antigo mesmo onde eu cavo uma sapata com martelete aí eu falei depois eu tô sem eu tô sem aqui a talhadeira então eu vou fazer aqui uma adaptação para nós cavar aqui vamos lá para ver como é fácil aqui como vai ser legal vamos ver se dá certo essa 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 adaptação que eu vou fazer aqui tá bom vou pegar uma broca bem grande e um cano vou ver se eu faço uma vontade vamos lá olha só eu tenho aqui ó eu tenho aqui duas blocas tem essa bloca aqui ó ela mede cinquenta centímetros de 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 tamanho ó o blocão grande eu nunca usei porque a o meu martelete é só rompedor e esse adaptador aqui não serve nos outros só serve nesse então eu vou e tem esse aqui também esse aqui serve no meu roubador pequenininho vou ver se dá certo ok se der certo vamos lá vamos vamos processar aqui aqui tem uma broca boa ok legal vamos ver se dá certo eu fazer aqui aqui gente eu como vou andando na rua tudo que eu vejo pelo 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 caminho eu vou pegando aqui não sei se é um pedaço de mola gente eu sei que isso aqui ó apareceu tava no chão lá eu peguei aí eu já alimei aqui ó eu já tinha certo aqui esse cano aqui hoje ó um cano de ferro não sei se é galvanizado se for galvanizado vai ficar ruim para pegar para pegar a solda eu ia amassar aqui ó e ia por aqui gente ó não sei se vai dar certo vou tentar amassar ele aqui também e já soldar aqui direto para nós ver se se dá certo tá bom aí depois ó ele dá dá certo aqui ó ó eu vou eu 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 vou encaixar a bloca aqui ó certinho aqui ó vou encaixar a bloca ok e vamos ver o que é que nós faz aqui ó ok com essa bloca aqui encaixado nós vamos tentar aqui fazer tipo que um uma uma talhadeira no no martelete vamos ver o que dá certo ou então essa aqui também ó tem essa aqui ó essa aqui ó dá certinho aqui ó procurei um cano que der certinho aqui ó ele entra justinho ó ó entra justinho justinho então olha ó ó justinho aqui gente entendeu olha ó justinho aqui então aqui eu acho que vai dar certinho o que eu tô querendo aqui eu vou furar um buraco e vou soldar uma porca com parafuso para me apertar para ele não sair e vamos lá o processo para nós ver o que que acontece olha só aqui ó tá aqui no esmeril eu peguei e fiz aqui ó olha só olha que legal então esmerilhei ó para dar esse encaixe aqui ó encaixe aqui perfeito aqui ó maravilha essa ferramenta aqui vamos ver se funciona agora eu vou soldar a gente ok legal né a princípio eu ia fazer de outro jeito mas me veio uma ideia aqui é que assim vai surgindo e vai fazendo tá bom olha só dei aqui uns ping de solda aqui ó agora eu vou soldar legalzinho bonitinho isso aqui gente eu já encontrei assim não sei do que é que era encontrei na rua na hora que eu vi isso aqui poxa rapaz aqui dá certinho para alguma coisa eu vou levar e olha aqui como tá ficando aqui ó maravilha agora falta o outro lado aqui ó olha só a opa tela divorced aqui ó workplace ó vou dar uma alcança aqui ó am vésperina blá mas não tá ficando aqui ó e que ela seja o que é legalzinho o que toda amiga está ficando aqui usa essa obra ali de PR yes PIB ralançado aqui ó perfuração e vou soldar uma porca a ok agora é que o parafuso e vou pôr por aqui ó para mim soldar aqui ó, aqui olha só, no que eu soldei aqui a porca, no que eu furei o buraco parafuso, criou uma barbinha, soldei uma porca aqui ó, então encaixei aqui a broca dentro ó, essa broca da cestinha aqui ó, legal, uma broca boa, entendeu, broca de 50 centímetros, então vou fazer isso aqui, agora eu vou parafusar aqui para dar o aperto, tá bom, certinho aqui, parafusar ó, aperta, olha, entendeu, então aqui não vai sair mais, tá bom, prontinho ó, já está feito aqui ó, já está feito aqui ó, parafusado ó, não sai mais, aqui está bonitinho, aqui eu nem lixei muito, soldei um pouco rápido, depois eu vou arrumar, então aqui, aqui é só engatar aqui no rompedor e vamos ver se, vamos ver se serve aqui agora ó, bem amoladinho ó, ok, aqui deve ser alguma mola de algum carro aqui no que foi, foi limando aí, cortou e caiu, certo, olha ó, então é isso aí ó, olha só gente, então vamos ver se funciona, ok, aqui é para cavar aqui ó, cavar aqui ó, vamos ver lá, olha, eu vou pôr na, aqui na, vai entrar em ação o meu rompedor, vamos lá, olha só, então eu vou pôr aqui ó, e aqui gente, olha só, tá bom, 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 tá bom Vamos lá, vamos lá. 2 por cima Agora eu troquei a padeira para um pequenininho, certo? Então vamos ver se ele dá certo aqui. Então vamos lá, aqui ó, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. um 4 4 5 5 6 7 12 12 13 15 Vamos lá. Hoje então, meus amigos e minhas amigas Gostaram da minha Da minha Da minha cavadeira aqui, ó Então Muito legal, né? Então, se gostou Deixe o seu like Um forte abraço Tchau, tchau, fui!